Uau! Fazia tempo que eu não lia tanto, então pouco tempo. Há uns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a minha ideia para o mês de março, o qual eu me dedicaria apenas a leituras de escritoras. Eu pedi indicações de livros para vocês aqui, e eu tive algumas respostas, tanto aqui quanto no Facebook, e aí eu compus um acervo com seis livros para ler nesse mês de março e fazer vídeos para vocês. A questão é que vocês fizeram indicações tão boas que eu li três livros em uma semana, então eu já acho que vai ultrapassar aí os seis iniciais. De qualquer forma, infelizmente eu não consigo fazer vídeos também com a mesma rapidez que eu leio, né? Mas aos poucos durante esse mês eu vou postando para vocês então as minhas experiências lendo essas escritoras maravilhosas que vocês me indicaram. Nesse vídeo eu vou falar do Persepolis, que é o livro de uma iraniana, chamada Marjane Satrapi, ou Mariane, eu não sei persa, então eu não sei qual é a pronúncia correta. Persepolis é uma autobiografia da autora, só que, tchan 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 tchan, é em HQ. Para ser honesta, eu não sou uma leitora muito assídua de histórias em quadrinhos, então para mim já foi uma experiência muito legal. Edição do Persepolis, que tem mais de um volume, né? Essa aqui é a volume único, então é um livro até extenso, mas eu devorei ele em um dia, fiquei até as 4 horas da manhã lendo porque eu não consegui dormir. É realmente muito bom e me prendeu bastante. Persepolis foi publicado na França, onde a autora vive há muito tempo. Ele foi escrito em francês e ele é bastante reconhecido, premiado, enfim. Então teve mais de uma pessoa que me indicou a leitura desse livro. Apesar de ser uma história pessoal, porque é uma autobiografia, a história da Marjane meio que se confunde com a história do Irã, porque ela viveu um dos principais momentos do país, que foi a Revolução Islâmica. Ela é de uma família de esquerda, que lutou contra o regime anterior, que viu o governante anterior cair e viveu aquele momento, achando que tudo ia melhorar, quando na verdade piorou. O islamismo começou a ganhar muita força após a queda do Shah, que era uma espécie de rei. Isso vai mudar completamente o país da personagem e da escritura. Então é assim, do dia pra noite, ela passa a ser obrigada a usar véu, por exemplo, que era algo que ela não usava. Ela, mãe, enfim. Ela vai ter familiares que são perseguidos pelo novo regime, em virtude da sua orientação política. Vai ter pessoas que ela conhece, torturadas, assassinadas, fugindo do país. Então as coisas ficam bastante tensas. E nesse momento ela tem o quê? Uns 10, 11 anos de idade. É importante dizer que a família da Mariane, Marijane, também é uma família engajada. Então eles vão pras ruas pra protestar contra o regime. Mas isso, com o tempo, vai ser mais um motivo pra que eles temam. Porque, afinal de contas, existe uma perseguição no país a essas pessoas. A mãe dela, por exemplo, sai numa revista, é fotografada num dos protestos contra o uso do véu. E depois ela fica tão apavorada de sair na rua que ela pinta o cabelo e ela se disfarça, sabe? Então, assim, como não podia deixar de ser, não é um livro fácil. É um livro pesado, é um livro denso. Eu chorei lendo diversas vezes. Não é uma vida, é uma história bonitinha que estão sendo retratadas aqui. E o que é pior, nos trata de ficção. É real. Então, eu não sei vocês, mas eu pelo menos fico muito abalada, assim, quando a gente pensa, quando aparece na sua frente o quanto o mundo ainda é atrasado, violento, injusto. É muito difícil pensar sobre essas coisas todas. Embora eu ache importante refletir, embora eu ache que uma das funções dos livros é essa, né? Sacudir a gente do nosso mundinho e das nossas verdades. Mas é um processo doloroso. Além dos fatos narrados serem muito interessantes e prenderem atenção, eu achei a narração da escritora muito legal também. Ela tem umas metáforas e umas pegadas, assim, meio poéticas até, eu diria. Então, tem meninas, assim, que me marcaram nesse sentido. A primeira é que quando ela é criança, ela diz que vai ser profeta. Então, ela é muito próxima de Deus e esse Deus aparece como uma figura ali que interage com a criança. E aí tem um dia em que ela tá falando que ela quer ir pra rua, que ela quer protestar, e aí ela coloca uma bone e fala, ah, eu tô parecida com o Tia Guevara e não sei o quê. E aí, enquanto ela tá falando isso, o Deus vai se afastando e aí ele sai do quarto e fecha a porta. E aí, naquela noite, ela fica na cama, enrolada na coberta e se perguntando onde Deus foi parar. Eu achei muito forte essa cena, porque, querendo ou não, é um questionamento, é uma perda da fé numa personagem que ainda é criança, mas que já tá passando por tudo aquilo e que tem muitos motivos pra questionar a existência daquele amigo. E, inclusive, tem uma cena depois em que esse Deus vai retornar e aí ela que já não quer mais saber dele, porque ela se sentiu abandonada. Uma coisa complicada pra mim, enquanto eu estava lendo esse livro, é que eu achei ele meio assustador. Hoje, no Brasil, a gente vive um momento em que o fundamentalismo religioso ganha força e que algumas pessoas contrárias a isso se dizem assustadas. E, por outro lado, as pessoas, às vezes, questionam, falam Nossa, imagina, mas nunca que a gente vai viver uma ditadura religiosa ou nunca que a gente vai viver um retrocesso desse, sei lá. E o que eu achei assustador lendo esse livro é que é exatamente isso que se passa no Irã. É um retrocesso. Então, a gente tem uma menina com uma vida completamente comum nos anos 80 e aí, de repente, não é mais uma vida comum, porque passa a ter um monte de regras, separam a escola dos meninos e das meninas e ela tem que usar véu e as universidades são fechadas porque elas são perigosas para a lei do Islã. Então, assim, é muito assustador você ver que o Irã, que hoje é um lugar que a gente já tem um preconceito até, como esse lugar do Oriente Médio, religioso e autoritário, não era assim. Há pouco tempo não era assim. E passou por esse processo e por esse retrocesso. Então, quem nos garante que nós estamos a salvo? Nós, de qualquer lugar do mundo. Eu achei muito assustador pensar sobre isso. Isso é algo que eu já tinha sentindo quando eu li O Caçador de Pipas, há muitos anos. Porque o narrador, quando é criança, ele também vive num país da região, né? No caso, o Afeganistão. E ele narra que esse lugar era normal. Quando o Talibã começa a dominar, o pai dele foge, né? Eles vão para os Estados Unidos e vão se radicar nos Estados Unidos. Inclusive, é algo que a Marjane também mostra aqui, que tem muita gente que vai embora do Irã quando as coisas começam a ficar feias, né? Não é o caso dos pais dela. Mas acontece bastante. Eu acho importante para a gente conhecer um pouco a cultura e a história desses países, porque a gente não conhece, de fato. E derruba muitos preconceitos. A gente acha que as coisas sempre foram assim. Na verdade, tudo se trata de um processo histórico, de uma conjunção de N fatores e ninguém está salvo. E é, inclusive, por isso que a gente tem que lutar pelo que a gente acredita e lutar pela liberdade, que é o que a família dela faz ao longo do livro, que é o que ela aprende desde criança. E, na minha opinião, também é uma mensagem que fica para o leitor. Ainda falando sobre lutas, existem muitas questões feministas nesse livro. Então, desde muito cedo, a Marjane teve contato com livros da Simone de Beauvoir, por exemplo. Desde muito cedo, a mãe dela fala para ela que ela tem que ir para as manifestações, porque as mulheres têm que lutar pelos seus direitos. E isso é algo que ela não perde, sabe? Com o passar do tempo. Então, lá para frente, quase no final do livro, por exemplo, quando ela já é adulta, ela é ilustradora e ela trabalha num jornal. E ela tem um colega do jornal que é preso, porque ele faz uma charge que é ofensiva ao regime e tudo mais. E aí, quando ele é solto, ela vai visitá-lo. E ela percebe que ele tem com a esposa uma relação que não é igualitária, que ele não deixa a esposa falar. Então, ela tenta conversar com a moça e toda vez ele interrompe, toda vez ele silencia a fala dela, sabe? E aí, ela sai de lá revoltada, falando assim, que ele foi preso por não ter liberdade de expressão. E ele faz todo um discurso sobre ter liberdade de expressão e poder falar contra o regime, mas ele não deixa a própria esposa falar. Mesmo num regime autoritário e ditatorial, os homens ainda têm mais voz do que as mulheres. Essa questão, entre outras, feministas vão ser trazidas pela autora ao longo de toda a narração. Conforme a história evolui, o foco vai mudando um pouco da história do Irã para a história mais pessoal da Marjane. Ela vai passar um tempo fora do país, porque os pais dela vão enviá-la para a Europa, para estudar fora e ficar longe de tudo aquilo. E aí, ela vai ter outros tipos de problema. Então, a gente vê também uma questão dos refugiados, sabe? A questão da perda de identidade. Porque a Marjane, ela, num determinado momento, ela sente que ela não é mais uma iraniana, como as colegas que ela deixou lá. Ela não tem mais a mesma cabeça. Mas, por outro lado, ela nunca será uma europeia, porque ela tem a cabeça oriental demais em relação aos amigos da Europa. Então, ela fica num limbo, assim. É uma questão de perda de identidade que é muito forte, né? E muito comovente também. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente nunca para para pensar tão profundamente. O que significa ser um refugiado? Deixar para trás tudo, tudo que você construiu na vida. Desde os bens materiais, até os laços com as outras pessoas, a sua carreira, o seu país. Deixar tudo, toda a sua identidade para trás, porque é impossível viver ali, naquelas condições. E aí eu fico pensando que falta de humanidade não é a hostilidade para com os refugiados, que a gente tem visto ao redor do mundo. E essa é uma das coisas que eu acho que a ficção tem de mais maravilhoso. Às vezes a pessoa lê uma notícia e não se comove. Mas lê uma história, uma narrativa, ficcional, ou nem tanto, como é o caso do Persepolis, e acaba se colocando na pele da outra pessoa e acaba se humanizando um pouco mais, né? Pelo menos eu quero acreditar que isso aconteça, porque se a pessoa passa por um livro desse e sai ilesa, eu acho que não há mais esperança para ela. Ou para a humanidade. Enfim, super recomendo. Agradeço às meninas que me indicaram o Persepolis. Eu fiquei apaixonada, adorei. Leio para conhecer a história de uma mulher forte, decidida, ativa politicamente. Que eu acho que tem muito a ensinar para a gente, mesmo do outro lado do mundo, mesmo 30 anos depois, sabe? Acho que a gente tem muito o que aprender com ela. Certo, galera? Então, por hoje é isso. Se você gostou, dá um curtinho aqui, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos do Leia Mulheres. Tô lendo pra caramba e não vejo a hora de dividir com vocês todas as leituras maravilhosas e as indicações maravilhosas que me passaram. Tá bom? Tchau, tchau.